É um prazer. É um prazer tê-los conosco nessa manhã de quarta-feira para tratar de um assunto tão importante e atual, que é a transação tributária no âmbito federal. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o doutor Carlos Alberto Leme de Moraes, que é procurador seccional, substituto da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Campinas. Nós, desde já, agradecemos imensamente ao doutor Carlos pela gentileza em aceitar o nosso convite. É uma alegria tê-lo aqui. E para participar do debate, nós recebemos também o doutor Antônio Ayrton Ferreira, doutor Humberto Piazza Jacobs, que são sócios da Évora e da Ferreira e Ferreira Advocacia. Sejam muito bem-vindos. Embora tenha tido recentemente a regulamentação da transação tributária no âmbito da Receita Federal, hoje nós trataremos exclusivamente da transação no âmbito da Procuradoria. Bom, eu passo a palavra ao doutor Carlos e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de começar aqui esse nosso bate-papo agradecendo o convite da Évora, do doutor Ayrton, da doutora Simone, que foram até nós na Procuradoria e fizeram o convite para que a gente viesse aqui trazer a perspectiva da Procuradoria em relação a essa ferramenta inovadora e tão importante que a Procuradoria conseguiu desenvolver para tentar ajudar o contribuinte realmente a equalizar a sua situação fiscal. Então, nós vamos realmente fazer um bate-papo aqui. Vamos fazer uma passagem geral e depois vou responder algumas perguntas de quem tiver dúvida. Eu queria fazer só uma pequena correção. Aqui eu não posso... Eu não posso... A doutora Simone diz que eu sou o Procurador Seccional Substituto, mas eu consegui me livrar desse encargo. Então, atualmente, eu não sou mais o Seccional Substituto. É a doutora Alicia que ocupa essa posição lá na Procuradoria. Mas eu continuo assessorando o Procurador Seccional, principalmente com a responsabilidade sobre as transações, sobre a negociação das transações aqui em Campinas e região. Mas deixamos essas formalidades de lado e vamos passar realmente ao que interessa, que é o nosso tema. Para começar a falar sobre transação, nós temos que passar obrigatoriamente sobre uma mudança de paradigma dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. Por quê? Porque a regra que todo mundo conhece é o quê? A Procuradoria recebe os créditos e a juíza indiscriminadamente e faz a cobrança a qualquer custo. Então, era essa a política que norteava a cobrança da dívida ativa, acho que de todos os órgãos, todas as procuradorias, seja estaduais, municipais, federais. E a Procuradoria se apercebeu ali no ano de 2016 que isso não era algo que conduzisse à eficiência da cobrança e também não era algo que permitisse ao contribuinte equalizar o seu passivo de forma racional. Então, foram pensadas formas de dar mais eficiência nos resultados da Procuradoria e razoabilidade nos meios. Como assim? Nós precisávamos reduzir a litigiosidade e aproximar a Fazenda Nacional do contribuinte, de forma que a gente pudesse customizar a cobrança. Então, nós fomos desenvolvendo, a primeira grande luz que nós conseguimos foi qualificar a dívida ativa, separar aquilo que é passivo de cobrança e aquilo que não é passivo de cobrança. E nós tivemos uma observação muito perspicaz, porque o mesmo tempo que se leva para a cobrança de uma execução de mil reais, é o tempo que leva para a execução de dois milhões de reais. E o judiciário é um só. Os servidores do judiciário são únicos. E o número de procuradores só diminui, o número de servidores só diminui. Então, nós temos que melhorar a eficiência desse sistema. Como assim? Nós identificamos que não havia necessidade de nós mantermos na cobrança judicial determinados valores, que representavam 80% ou mais do contingente de processos que estavam lá ajuizados. Porque os outros 20%, ou um pouquinho menos de 20%, representavam 80% do valor total da dívida. E aqueles 80%, milhares de processos, representavam só 20% da dívida. Então, nós vamos dizer, alguma coisa está errada. Se eu soterrar o judiciário com processos, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo que haja uma celeridade na cobrança. Na verdade, eu não estou fazendo a cobrança como deve ser feita. Eu estou fazendo a cobrança como as pessoas que não querem pagar desejam. Porque o processo vai ficar lento, o juiz vai ficar soberbado e ninguém vai conseguir eficiência nesse trabalho. Então, nós fomos observando isso e aí se desenvolveu o quê? O regime diferenciado de cobrança do crédito, onde foi feito um corte, para que esses valores pequenos, que representavam 80% dos nossos ajuizamentos, ficassem na cobrança administrativa e pudessem ser negociados fora do poder judiciário. E assim que foi desenvolvido o PRDI, o Pedido de Revisão de Dívida Inscrita, para que diminuir o ajuizamento por erros. Se tem erro, deixa o contribuinte fazer um pedido de revisão da dívida inscrita. E esse pedido é analisado antes de haver o ajuizamento, e essa dívida pode ser extinta, porque ela de fato não existia, ou pode ser corrigida por um valor menor, porque houve pagamento. Então, foram vários instrumentos que foram sendo desenvolvidos. Primeiro, esse corte, deixando a parte menor dos débitos, na cobrança administrativa, através do protesto. O protesto foi outra ferramenta que veio dar mais eficiência, porque enquanto a execução fiscal, nós medimos, a execução fiscal tinha eficiência de 5% a cada 100 processos, 5% tinham êxito, no protesto, a cada 100 débitos, 18% tinham êxito. Pode parecer pequeno, mas é mais que três vezes a eficiência da nossa cobrança, e a oportunidade do contribuinte pagar de outra forma. E a oferta antecipada de garantia foi outra ferramenta que nós conseguimos desenvolver. Para quê? Para que o contribuinte possa antecipar a discussão, se ele quer fazer a discussão do débitos, ele vem, oferece antecipadamente a garantia, nós corremos com a execução fiscal para que ele não perca a sua certidão de regularidade fiscal e possa continuar exercendo a sua atividade empresarial. Depois disso, veio o NJP, Negócio Jurídico Processual. O que é esse negócio jurídico processual? É a possibilidade de adoção realmente de ferramentas dentro do processo, isso veio, decorre lá também da previsão do Código de Processo Civil, do negócio jurídico processual, para que nós possamos, desde, alongar o pagamento de uma dívida ou flexibilizar o oferecimento das garantias ou outra medida judicial, apresentação de recursos. O contribuinte renuncia à apresentação de recursos em nome do alongamento daquele pagamento, e isso fica ali sacramentado processualmente. Isso é bom tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda Nacional, que não fica ali litigando. Aquele processo deixa de ser um litígio e passa a ser realmente um acordo, um negócio jurídico processual, para a solução do problema. E, por fim, dormia em berço esplêndido lá, desde 1966, a ideia da transação. Mas houve esse estudo, essa evolução, e chegou-se à conclusão de que a indisponibilidade do interesse público não pode ser considerada de maneira absoluta. De nada adianta eu dizer que eu tenho um estoque de dívida ativa de vários trilhões de reais se eu não consigo efetivar a cobrança ou o recebimento desses valores para que as políticas públicas que precisam desses recursos possam ser executadas pelo governo, pelo Estado brasileiro. Então, nós tivemos que fazer um corte, olhar o que é esse interesse público indisponível e chegar à conclusão do interesse público primário e secundário. Nós temos o principal, que é o interesse público primário, mas os acessórios, nós chegamos à conclusão que é o interesse público secundário. Ou seja, esse poderia ser passível, sim, mediante concessões mútuas de um ajuste, um acordo entre União e contribuinte. Então, foi feita uma defesa dessa tese para que os órgãos de controle pudessem ser convencidos de que isso não implicaria em renúncia indevida de receita. Porque de nada adiantaria a procuradoria se esforçar para criar um instrumento que possa levar à composição se os órgãos de controle depois tornassem tudo isso nulo ou punissem até a procuradoria, os procuradores que atuassem, em ter instituído essa ferramenta e colocado em prática essa ferramenta. Essa ferramenta tem uma grande vantagem. A transação não é refis. O refis tem uma certa dose de imoralidade. Nós chamamos assim. Por quê? Porque ele beneficia indistintamente a todos. Todos, sejam bons contribuintes ou aqueles que realmente querem cumprir as suas obrigações e aqueles que realmente não têm a menor intenção de saudar o seu passivo. Então, por quê? No refis tem direito subjetivo à adesão. São essas características. Os descontos são uniformes para todo mundo. Todo mundo tem direito ao mesmo desconto. Então, basta cumprir o requisito legal, faz adesão, tem o desconto. Então, não tem um incentivo à conformidade fiscal. Não há um incentivo à aproximação do contribuinte com o fisco. Mas sim um distanciamento. Falar, não. Aí fica realmente naquela tese. Ah, o tributo não é relevante, não é importante. Ele é apenas algo que é retirado da minha atividade produtiva para sustentar um Estado paquidérmico que não consegue dar conta das políticas públicas. Fora que ele vinha a cada três anos e incentivava as empresas grandes, os grandes devedores, a saltarem de um parcelamento para o outro. Então, isso era muito, muito imoral. Nós enxergávamos isso como imoral. Agora, a transação, não. A transação, ela vem com uma grande carga de discricionalidade e flexibilidade. E uma resposta mais rápida. O exemplo foi aqui a transação excepcional que permitiu enfrentar o período de pandemia observando a redução na capacidade de pagamento que o contribuinte experimentou em decorrência dessa pandemia. Aqueles que ficaram sem atividade. Então, a transação, ela veio com esse viés de ser uma resposta rápida e adequar o remédio ao paciente. Como assim? Nós não vamos olhar na transação o contribuinte como no parcelamento. Todo mundo tem o direito ao mesmo desconto. Não. Aí nós vamos nos aproximar de uma isonomia real. Porque nós vamos olhar o contribuinte, qual foi a redução que ele sofreu? Qual foi o reflexo da realidade no negócio do contribuinte? E, em função disso, ele vai ter condições mais benéficas para fazer o pagamento, o alongamento da dívida, o desconto maior, o prazo maior. E, um outro requisito que nós percebemos que seria imprescindível para implantar a transação é que ela abrangesse os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Prioritariamente, esses são os créditos que devem ser transacionados. Por quê? Porque se eu tenho um crédito que está suspenso por decisão judicial há 10 anos, qual a perspectiva disso se transformar em recurso público? Ou eu tenho um crédito que está lá? Há 15 anos está ajuizado, a execução está correndo, mas não tem anotação de garantia, ou seja, está aquela brincadeira de gato e rato entre a procuradoria e o contribuinte, a procuradoria buscando bens, e o contribuinte sem bens, e o judiciário trabalhando, e todo mundo enxugando gelo, sem perspectiva de qualquer recebimento ou de qualquer equalização da dívida por parte do contribuinte, para que ele se livre daquele problema. Então, isso também foi o que estimulou a transação. Então, vamos lá. Transação não é parcelamento. Essa é a primeira premissa, e também não é o NJP, não é o negócio jurídico processual. Por quê? Porque pressupõe concessões mútuas. Ambas as partes precisam fazer concessões. A fazenda faz quais concessões? Os descontos, no caso de créditos recuperáveis, de fície de recuperação. O parcelamento, ela não é parcelamento, mas envolve parcelamento, alongamento, escalonamento de parcelas, o que é bem interessante. A minha atividade é cíclica, eu não tenho como pagar aquela parcela fixa. Tem um momento que eu posso pagar uma parcela maior, tem um momento que a minha parcela precisa ficar um pouco menor, então, o escalonamento, a customização das parcelas é uma outra vantagem que a gente vê na transação. E o uso do polêmico, prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro. No caso de créditos irrecuperáveis, depois desgotados todos os meios. E o mix de garantias, a gente tenta flexibilizar e fazer um plano de substituição de garantias, tentando viabilizar de todas as maneiras que o contribuinte realmente sente a mesa e faça a negociação e consiga negociar. E, por fim, a utilização dos precatórios para liquidação do saldo. E quais as concessões que o contribuinte tem que fazer? Bem, por óbvio, confissão do débito. Eu não posso fazer uma transação e depois permitir que o contribuinte vá lá discutir aquele crédito que ele trouxe para a transação. Desistência e renúncia dos litígios e a entrega das informações societárias e econômico-fiscais. Por que tem que haver essa entrega? Por que essa entrega é necessária? Porque se eu não tiver as cartas na mesa, lembre-se que a transação é customizada, ela não é o parcelamento. Então, se o contribuinte não me traz as informações econômico-fiscais, as informações societárias, eu não tenho noção de qual é a situação do contribuinte, a capacidade de pagamento, como é que eu vou customizar, montar esse prazo de pagamento para ele e esse desconto para o contribuinte. Então, cartas na mesa. Não posso entrar na negociação tentando ocultar as informações, tentando ocultar a existência de um grupo econômico de fato, que precisa ser revelado aqui nesse momento. Nós precisamos trazer todos os responsáveis para fazer a composição da transação. E o compromisso de manter a regularidade fiscal. se nós queremos equalizar a situação para que a empresa ou a associação, a entidade, a pessoa jurídica, consiga andar regularmente daqui por diante, tem que haver o compromisso de manter a regularidade fiscal. E aí, como é que nós olhamos o grau de recuperabilidade do contribuinte? Tem previsão para isso, na portaria 6757 e na portaria 293 da PGFN. São dois eixos. O eixo do débito, nós vamos olhar o endividamento, a suficiência das garantias, se ele pula de parcelamento para parcelamento, se tem parcelamentos ativos. E o eixo do próprio devedor. São as informações declaradas. Tem várias obrigações acessórias que acabam servindo. A DCTF, a Nota Fiscal Eletrônica, a GFIP, que vão servir para que nós consigamos observar o devedor e classificá-lo num rating, que vai de A, que é o crédito plenamente recuperável, B, C e D, conforme vai diminuindo a capacidade de recuperação desse crédito. Alta perspectiva A, média perspectiva B, difícil recuperação C e recuperáveis D. A transação é destinada aos créditos classificados como C e D. Na verdade, os contribuintes que forem classificados nesse rating, conforme as suas declarações, conforme as informações que eles trazem, eles vão ser classificados e se enquadrarem em C e D, conforme aqueles critérios definidos nas portarias, não é um critério mágico, ele está lá, estabelecido na portaria, e estando enquadrado, ele terá direito, e nós vamos observar esse rating para determinar um fator de redução dos débitos que serão transacionados. Quais as situações em que forçam o rating para D? Onde há uma presunção de que esses créditos são irrecuperáveis. Aquilo que eu falei. Débito inscrito há mais de 15 anos sem anotação de garantia, suspenso por decisão judicial há mais de 10 anos, ou titulares de devedores com problemas já cadastrais. Nós temos os falidos em recuperação judicial, em liquidação, intervenção, os CNPJs inaptos ou baixados, ou suspensos por inexistência de fato, quando a Receita Federal não encontra o contribuinte para fazer as notificações, e o CPF com indicativo de óbito, desde que não haja patrimônio ou garantia. Então, não é porque a pessoa física faleceu que ela se torna rating D. Se ela tiver um espólio ali, se tiver bens a serem partilhados, ela continuará sendo classificada conforme esse patrimônio que ela possui. Essa capacidade de pagamento que é apurada, ela é passível de revisão? Sim. A portaria 6757 prevê esse pedido que é feito via regularize. Nós vamos falar no próximo slide. E quais são os descontos máximos que a gente consegue sobre a dívida numa transação? 65% ou 70% no caso de empresas de recuperação judicial, pessoas físicas, cooperativas, santas casas, os CIPs, são casos definidos na própria portaria. E sempre limitado aos acréscimos legais. Volto a lembrar, nós identificamos para colocar a transação em pé o que era o interesse indisponível primário, que é o principal. os acessórios, os acréscimos, a gente pode envolver na transação. E sempre limitados pela capacidade de pagamento definida conforme a perda de receita que o contribuinte sofreu no tempo. Então, o pedido de revisão é feito lá, via regularize, no prazo de 30 dias após o contribuinte tomar conhecimento da capacidade de pagamento dele, ele tem 30 dias para pedir essa revisão, produzir um laudo técnico demonstrando por que que ele merece ter um rating menor e um desconto maior. Tem que ter uma metodologia, demonstração do resultado e do fluxo líquido de caixa dos últimos dois anos para que a gente possa avaliar se aqueles dados realmente têm consistência. Mas tem que ser acompanhado da relação de bens, de credores, extratos de aplicações financeiras e tem um problema. Quando nós fizemos avaliação, isso pode resultar no aumento da capacidade efetiva e eliminação ou diminuição dos descontos. Então, é uma faca de dois gumes. tem que ter bastante seriedade na prestação das informações e consciência de que isso pode implicar realmente na diminuição dos descontos que já estavam previstos ali na fórmula básica do sistema. Nós temos que ter em mente, não podemos sair desse eixo, que transação não é parcelamento. Então, não é um direito público subjetivo ali do contribuinte. Depende do juízo de oportunidade e conveniência do fisco, da União, porque ele tem que ser motivadamente justificado. Ah, doutor Carlos, mas você vai, como é que você vai fazer isso? Por que é que você precisa fazer isso? Porque quando nós fazemos uma transação e aprovamos uma transação, eu, enquanto procurador, sou obrigado a elaborar uma nota técnica. E essa nota técnica tem que conter a justificativa de interesse público demonstrado, dizendo, olha, essas condições são melhores para o recebimento do crédito público do que aquelas que estavam postas antes. E por que que essas condições são melhores? E se permanecesse daquela forma, nós não conseguiríamos receber nem metade, nós já estávamos há dez anos tentando receber e não conseguíamos receber um centavo, nós só estamos gastando dinheiro, porque há um gasto nessa atividade do recebimento, então precisa ser justificado. e tem sempre que observar a isonomia e a capacidade contributiva, além da moralidade e a eficiência. Se não tiver eficiência, se não tiver um recebimento razoável do crédito público, como é que eu posso fazer uma transação? Não é simples renúncia, eu não posso renunciar, falar, ok, eu vou dar o desconto máximo e prazo máximo para todo mundo que protocolar o requerimento. Não posso. E tem que ser respeitado o sigilo fiscal na medida do possível. Por quê? Porque nós devemos publicar todos os termos. Se os senhores entrarem, se os senhores que são interessados em fazer uma transação, ingressarem lá no portal da transparência da procuradoria, os senhores vão achar todos os termos de transação que foram celebrados até agora, com todas as cláusulas que justificaram a celebração daqueles termos. Então, não há uma discricionariedade, embora haja juízo de oportunidade e conveniência, não há uma discricionariedade plena do procurador. Tudo tem que ser justificado dentro dos princípios constitucionais e vai ser publicizado. A sociedade está fiscalizando. Além da fiscalização dos órgãos de controle externo, nós podemos sofrer a fiscalização da sociedade. e nós temos também a previsão de responsabilização pessoal. Eu, que assino lá o termo de transação, se assinar algo indevido que cause prejuízo à União por dolo ou que receba alguma vantagem devida para a celebração daquele termo, eu serei responsabilizado pessoalmente. o procurador da Fazenda Nacional que atuar na negociação e na celebração será responsabilizado pessoalmente. Então, o instrumento é muito flexível, mas ele está sujeito a um controle muito rigoroso. Uma observação que eu faço é, como nós estamos nos aproximando da isonomia real e não meramente formal, então, uma condição que foi celebrada em uma determinada transação pode não ser estendida para outro contribuinte, a não ser que ele demonstre que ele está na mesma situação daquele que celebrou a primeira transação. Ah, mas o senhor concedeu um desconto aqui maior, aí nós vamos falar, esse desconto maior foi concedido porque ele está pagando na metade do prazo. Ele reduziu, então, é negociação, aí é que nós sentamos à mesa, né, bom, o senhor vai fazer também o pagamento no prazo reduzido, podemos então atentar a aplicação do mesmo desconto. Então, tudo, né, ah, mas o senhor admitiu a utilização do depósito de tal maneira, vamos verificar por que foi feito isso, tem que estar lá no termo ou no processo administrativo correspondente onde estará a nota técnica. O senhor se lembra que eu falei que tem que ter uma nota técnica? A nota técnica vai dizer, olha, foi feito a utilização do depósito dessa forma porque, por essa, por essa, por essa razão que eram mais eficientes para o recebimento do crédito público naquele momento em função da situação peculiar que o devedor enfrentava, onde o devedor se encontrava. vamos para a parte polêmica aqui, né, vamos falar aqui rapidamente. A transação admite, né, nos casos realmente de crédito de difícil recuperação ou irrecuperáveis, o uso do prejuízo fiscal para poder quitar o acordo. Mas como isso é feito, né, e de que forma a procuradoria pode fazer isso? Isso tem as balizas legais, né, a procuradoria não pode sair dessas balizas, né, então, há a previsão no artigo 11, né, da 13.988, né, lá no inciso 4, de que pode ser usado, né, o prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativo da CSL até o limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos, né, então, ok, tem o crédito, incide os descontos, e aí, sobre esse saldo remanescente, nós podemos utilizar até o limite de 70% do saldo, até o limite de 70% desse saldo pode ser pago com o crédito de prejuízo fiscal, mas não é a conta integral do prejuízo fiscal, né, primeira anotação, e a segunda anotação é que será a critério exclusivo da Secretaria da Receita Federal para créditos do contencioso administrativo fiscal ou da Procuradoria da Fazenda Nacional para os créditos inscritos em dívida ativa, né, em casos excepcionais e para a melhor e efetiva composição do plano de recuperação. o que que é isso, né, aqui nós temos um norte, uma premissa, então, são casos excepcionais e desde que comprovado que a composição daquele plano de recuperação é, ela é imprescindível, é imprescindível a utilização, porque senão o plano não sai, a empresa vai quebrar, né, agora, o que não pode acontecer é a empresa vir com a proposta de transação, com os descontos, com a utilização do prejuízo fiscal e querer justificar a sua classificação ou a sua falta de capacidade de pagamento, porque ela está fazendo investimentos, né, o fisco, né, a sociedade, ela não pode se associar ao contribuinte que está devendo para que ele continue investindo naquela ampliação da atividade dele, nós estamos falando de manutenção da atividade, né, então precisa ficar muito claro isso. Então, quais são os critérios? Eles estão lá, né, nos artigos 35 a 39, né, da portaria PGFN 6757, para a gente usar, para a gente poder usar o prejuízo fiscal, né, excepcionalidade, ou seja, é o último, é a última tábua de salvação, não é o primeiro, não vai chegar na mesa e falar assim, ah, então, aplica os descontos e já incide o pagamento com prejuízo fiscal e base de cálculo negativo. Não. Primeiro, nós temos que esgotar, esgotar todos os créditos que a empresa tem. Ah, ela tem crédito reconhecido em desfavor da União, do qual ela é titular, né, tem alguma decisão transitada e julgada, ou ela tem crédito de precatórios federais expedidos em seu favor, então, precisa esgotar tudo, 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 para depois a gente dizer, bom, usando todas essas alternativas, não foi possível equalizar. Ah, então, vamos lançar a mão do prejuízo fiscal. E é somente para os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, né, não tem como fazer o uso de prejuízo fiscal para qualquer crédito, é só aqueles que são qualificados, né, como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. e é vedado na transação que foi recentemente estabelecida, a transação individual simplificada, aí que é, tem o limite entre 1 e 10 milhões, aí que foi, entrou em vigor agora, em novembro, né, já tem bastante pedido de transação nesse sentido, né, e como é que vai acontecer isso? Se for usado o prejuízo fiscal, bom, ele vai ser abatido do montante, vai reduzir, vai reduzir o valor da conta e vai ficar suspenso sob condição, vai extinguir o crédito ali sob condição resolutória, até que a Receita Federal confirme a existência desses prejuízos fiscais e da base de cálculo negativo. Então, não podemos também deixar o contribuinte ter a ilusão de falar, bom, então eu tenho lá um saldo, um mega saldo da conta de prejuízo fiscal, eu vou aplicar, eu vou usar tudo aquilo para abater até 70% do meu saldo da transação? Não. Também a lei estabeleceu, falou, olha, lá do prejuízo fiscal e da base de cálculo que você tem, lá no parágrafo 8º do artigo 11 da lei originária, lá da transação, a 13.988, ele estabelece qual é a regra, então você vai aplicar a mesma alíquota lá do imposto de renda, né, em regra 15%, e a mesma alíquota da CSL, né, em regra 9%, sobre aquele saldo que tem na conta lá, né, no sapli. Este valor é que pode chegar até 70% do saldo devedor da transação e ser abatido, né, eu acho que relativamente, não é simples o cálculo, né, até porque é flutuante esse saldo, né, das contas de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativo da CSL, né, porque pode ter vários usos, pode ter compensação até o limite da trava e isso nem sempre está refletido lá no sapo, né, e pode ser o quê? Pertencente ao responsável ou ao corresponsável, né, então se tiver várias empresas no grupo, pode ser de qualquer empresa do grupo, né, esse prejuízo fiscal. Uma outra inovação no âmbito da transação foi a questão do setor de eventos, foi uma previsão para o setor que foi mais atingido na pandemia, né, então a transação permitiu que isso trouxesse, mas tem uma polêmica, né, nessa questão da transação do setor de eventos, né, porque ela é boa, né, ela tem um desconto de até 70% em até 145 meses ou 60% no caso do PREV, né, do débito previdenciário por conta de vedação constitucional. A Constituição diz lá que o máximo de parcelamento do débito previdenciário é 60 meses. Não tem como escapar disso a não ser que todos os empresários façam um bom lobby e apresentem uma emenda constitucional para a gente mudar isso, né, então, né, só que a lei do PERS, a lei 14.148, ela trouxe duas coisas, ela trouxe uma transação e trouxe, né, a joia da coroa que todos estão buscando agora, que seria um estabelecimento de alíquota zero por 60 meses para quatro tributos, PIS, COFIN, CSL e RPJ. Então, isso causou um alvoroço. Inicialmente, foi vetado esse artigo 4, né, que previa essa alíquota zero, né, mas o veto foi derrubado e ela voltou a ser publicada, né, em 18 de 3 de 2022, passando a valer esse benefício daqueles que estão enquadrados no setor de eventos. Quem são essas empresas? Quem são essas pessoas jurídicas, né? Aqueles, são aquelas empresas que têm a classificação nacional de atividade empresarial, CNAE, que depois eu descobri que era a classificação, CNAE, né, e não era o CNAE, eu passei um tempo falando errado, né, o CNAE, o CNAE, e até hoje eu vejo gente falando o CNAE, na verdade é a CNAE, né, classificação nacional de atividade empresarial, previstas ali na portaria ministerial 7163, né, então quem está lá nessa portaria, ele está enquadrado no PERSI, ainda que seja uma atividade secundária, né, isso é interessante, né, eu analisei a portaria e vi muitas atividades secundárias que eu, eu não, pessoalmente, não relacionaria ao setor de eventos, mas o ministério entendeu que sim e tem muitas atividades ali, os senhores podem verificar se tem uma CNAE secundária que se enquadre ali e se estão enquadrados no PERSI para poder pedir essa transação do PERSI, que continua aberta até o finalzinho de dezembro, né, só que no anexo 2 dessa lei nós temos um setor que efetivamente é de eventos e é o pessoal do turismo, né, do turismo, e para o setor do turismo houve uma previsão de que havia necessidade de cadastro no Ministério do Turismo, um chamado cadastro, que está lá nos artigos 21 e 22 da lei 11771 e se nós olharmos como todo mundo foi olhar apenas o artigo 21 e 22 aparentemente muitas empresas do setor de turismo apenas facultativamente precisam estar cadastrados no cadastro. Porém, esta mesma lei estabelece que para gozar dos benefícios próprios do setor de turismo o prestador de serviços ele precisa estar cadastrado no cadastro. Ou seja, embora haja faculdade da empresa participar mediante o cadastro para gozar de benefícios destinados ao setor de turismo apenas os cadastrados no cadastro tem direito ao benefício. Então, o raciocínio que fizeram muito assodadamente observando apenas o artigo 21 e 22 da lei ele não se sustenta. Isso nós temos demonstrado no judiciário porque muitos vieram impugnar essa exigência do cadastro. Nós não inovamos ao exigir o cadastro. A própria lei setorial que regulamenta o turismo exige o cadastro para que possa haver o gozo de qualquer benefício instituído para um prestador que se enquadre no setor de turismo. Então, nós temos duas situações. Duas situações para o direito à transação o CNAE e cadastro anteriores a 4 de 5 de 2001 que foi a publicação da lei original para direito à transação do PERS. Agora, para direito a, lógico, quem não é do setor de turismo basta a CNAE anterior a 4 de maio de 2021. Basta estar lá na Receita Federal no seu CNPJ cadastrado antes dessa data. Então, é por isso que essa transação do PERS precisa de intervenção nossa. Quando vem o pedido precisa de apreciação do procurador que eu preciso verificar. Ah, ele tem CNAE secundária anterior ou ele inseriu essa CNAE depois para obter o benefício da lei. Então, nós precisamos fazer essa avaliação. Agora, para o pessoal do setor de turismo também tem que ter o cadastro anterior àquela data, 4 de maio de 2021. Agora, para o direito à alíquota zero, como houve a republicação da lei, nós respeitamos então, a partir da republicação da lei de 18.3 de 2022, então, tem que ter a CNAE e o cadastro anteriores a 18 de março de 2022. Então, até quem inseriu a CNAE no intervalo entre maio de 2021 e março de 2022, conseguiu uma via transversa se enquadrar no benefício, benefício da alíquota zero, desde que esteja enquadrado. A Receita Federal, ela me parece que regulamentou isso, e talvez eu ouvi um comentário, não vi, não cheguei a ter acesso ainda à instrução normativa, se existe uma exigência de que seja vinculado realmente à atividade, a prestação, se ela tem a receita daquela atividade secundária. Ela não pode simplesmente constar na CNAE, mas ela tem que ter receita própria daquela atividade da CNAE secundária que ela indicou. Aqui eu já falei, é só um detalhamento daquela questão do cadastro, e vamos, por fim, mostrar aqui que como nós colocamos que a premissa do uso do prejuízo fiscal excepcional faltava para aquelas transações que foram celebradas antes da reformulação pela portaria 6757 que não puderam utilizar de forma alguma o prejuízo fiscal. Então, faltava uma hipótese que pudesse conferir aquelas transações de alguma forma se beneficiar pelo prejuízo fiscal, mas sempre excepcionalmente, sempre de maneira excepcional. Como assim? Aí foi concebida a transação do quita PGFN, chamado quita PGFN, portaria 8798 agora de outubro de 2022, começou a valer 1º de novembro agora de 2022. Então, qual é o objetivo disso? A antecipação da quitação de transações vigentes, transações que já estavam lá, mas não tinham, no momento que elas foram celebradas, não havia possibilidade de utilizar o prejuízo fiscal nem a base de cálculo negativo. Aí a PGFN falou, não, vamos tentar equalizar isso de forma que signifique realmente uma antecipação de pagamento e um benefício para o contribuinte também. Então, foram estabelecidas duas modalidades aqui, uma de quitação de transação e a outra de celebração de uma transação dentro do quita PGFN com as inscrições existentes até o dia 7 de outubro de 2022, desde que houvesse um pagamento antecipado. Como assim? Vamos estabelecer, foi estabelecida de uma entrada de 30%, então, uma entrada grande, veja, tem que equalizar, então, tem uma transação vigente, daquele saldo da transação vigente, descontando o que já foi pago, tem que ser pago um valor de 30% em até 6 vezes ou 12 vezes no caso de empresa em recuperação judicial, e o saldo remanescente pode ser quitado com o prejuízo fiscal ou base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, utilizando as mesmas regrinhas de apuração que a gente falou lá, aplicação da alíquota do imposto de renda, aplicação da alíquota da contribuição social sobre o lucro, sobre os saldos de prejuízo existentes, para achar o montante que pode ser aplicado aqui para quitar, então, aqui, está admitindo quitar, ou seja, os 70% restantes podem ser quitados com o prejuízo fiscal, né, então, são duas modalidadesinhas chamadas quita, PGFN, né, que tem data limite aí até de 30 de dezembro de 2022 para haver adesão, e tem os formulários próprios, nós fizemos um esforço grande, infelizmente não dava para automatizar isso, por quê? Porque tem que informar o saldo da transação existente, qual o montante de prejuízo que vai ser utilizado, então, o contribuinte tem que fazer essas apuraçõezinhas e demonstrar lá, né, tem dois formulários próprios lá no regularize para essas modalidades que foram estabelecidas aqui, então, mas vejam só que é de maneira excepcional, né, fala, bom, aquelas transações que não tiveram essa oportunidade, vamos dar oportunidade, mas eles têm que dar uma entrada de 30%, então, daquilo que já estava transacionado, tem que dar uma entrada de 30%, é uma entrada grande, né, mas vão poder pagar os outros 70% com saldo de prejuízo fiscal e base de pago negativa da CSL se alcançar o montante restante, né, e para aquelas inscrições que ainda não tinham sido abrangidas, né, por uma transação, né, e podem ser incluídas, mas para esse pagamento antecipado também, é, deixa eu só ver o material, o material, um detalhe aqui, é que no caso da transação para as inscrições remanescentes, deve abranger todos os débitos, ou seja, é para zerar a situação do contribuinte, tem que abranger todos os débitos, então, faltava isso para poder permitir o uso dessa ferramenta do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSL, de uma maneira, para quem quisesse realmente fazer uma antecipação dessa sua regularização, né, então, foi feita, já tem vários pedidos pendentes, né, inclusive eu tenho que apreciar rapidamente, né, porque o débito é fotografado, é congelado ali na data do pedido para que a gente possa fazer a emissão do DARF dos 30%, ou do primeiro DARF, né, da primeira parcelinha aí dos 30%, para que o contribuinte possa começar o pagamento, né, não é automático, infelizmente, esse não é automático, né, eu acho que era isso que a gente tinha aqui para expor sobre a transação, os pedidos podem ser feitos diretamente no regularize, né, devem ser instruídos com a documentação mais detalhada possível, quando os senhores forem, né, descrever os débitos, procura fazer a simulação dentro do do sistema e tirar, retirar dali, transferir para uma planilha, né, uma planilha de Excel, né, os dados como eles estão ali, porque é muito importante a gente ter a facilidade de ver quais são os débitos incluídos, quais os valores que estão sendo envolvidos, isso é muito importante e agiliza o procedimento, né, agiliza a nossa análise, né, o que é muito importante, do que quanto mais difícil, quanto mais desordenada a documentação, mais demorada é a análise, a apreciação, né, queria agradecer pela atenção e me coloco à disposição aqui para eventuais questionamentos, por favor, sem bater muito, né, porque a gente, a gente tenta trazer as informações mais, da maneira mais clara possível, né, e para tentar trazer os contribuintes para dentro da negociação. Muito obrigado. Agradecer e parabenizar o doutor Carlos pela exposição, acho que foi absolutamente didático e já no curso do que ele falou, já algumas grandes dúvidas que os contribuintes têm a respeito desse instituto já foram previamente sanadas. Eu separei aqui, doutor Carlos, algumas questões que eu pessoalmente levantei enquanto estudei essa transação, a transação principal e também essas, digamos, transações acessórias lá do PERS, Inquita, PGFN, então eu vou tomar liberdade aqui de fazer algumas perguntas para tentar conhecer qual é o posicionamento da PGFN, o que nós podemos esperar como advogados ou como contribuintes, caso venhamos a tentar essa transação junto à procuradoria. A minha primeira questão, doutor, é a seguinte, o artigo 8º, inciso 6º da portaria 6757, prevê a possibilidade de utilização de precatórios de terceiros e nós sabemos que existe, lógico, a gente não está falando daquele mercado obscuro de precatório que nós sabemos que existe, a gente não está falando disso aqui, a questão é a possibilidade de aquisição de precatórios que são legítimos e isso é até uma questão de premissa, mas nessas hipóteses, considerando que há hoje um certo mercado de precatórios, principalmente grandes instituições financeiras compram, enfim, existe uma possibilidade de aquisição de precatórios. A minha pergunta é no seguinte sentido, ao fazer uma proposta de transação individual em que determinado contribuinte ele tenha um precatório em vista, então ele encontrou o precatório, ele tem uma condição de aquisição, uma condição comercial de aquisição favorável, ele está em condições de ser um título representativo de um crédito legítimo com a União, seria possível que esse contribuinte pudesse apresentar a proposta de transação e colocasse essa possibilidade de aquisição do precatório ou ele precisa já apresentar a proposta de transação com aquele precatório em nome próprio, ou seja, com escritura pública de transferência e todos aqueles demais deveres instrumentais para que o precatório esteja em nome dele. Motivo da minha pergunta, se o contribuinte às vezes compra o precatório para depois apresentar a proposta de transação para então ver se ela vai ser aceita ou não, existe a possibilidade de que às vezes ele errou na proposta ou tem uma expectativa que não vai ser correspondida e ele acaba fechando um negócio para usar o precatório para uma finalidade e depois isso não se materializa e ele ia agravar a situação dele que por precisar da transação presume-se que já não é tão boa. Então, acho que é essa a minha dúvida e gostaria de ouvir vossas considerações a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. A transação é uma negociação. embora haja ali aquela regulamentação nada impede nada impede que exista isso que o contribuinte chegue e fale eu vou oferecer o precatório X, Y, Z que eu pretendo adquirir e aí logicamente pode passar por um crivo o ideal é que já tenha havido a aquisição porque para nós precatório federal que não tenha incidentes então eu já vou responder tudo misturado aqui quais são os cuidados que a gente precisa ter então precatório federal que não tenha incidentes que não tenha bloqueio que não tenha apuração de fraude tem que pegar lógico o ideal é pegar uma certidão do contribuinte porque a gente pode ter um pedido de penhora desse precatório formulado já numa execução estadual que está prestes a chegar ali então o ideal é que seja feito esse levantamento que para nós esse precatório ele é dinheiro dinheiro ainda que ele não tenha sido liquidado ele é dinheiro como assim ele é dinheiro ele vai ingressar no âmbito da transação como um pagamento como um pagamento ali sob condição resolutória lá de confirmação da liquidação lá na frente então o registro digamos de um pagamento fictício na conta do contribuinte e ele vai diminuir saldo vai diminuir prazo né então são aquelas verificações que padrão que nós enquanto advogados conhecemos devemos temos o dever de conhecer então não há o contribuinte não pode se aventurar sem a devida assessoria ele precisa se assessorar precisa estar bem assessorado pra não cair no canto da sereia não adquirir realmente um papel que não seja firme que não esteja isento de incidentes ou de riscos né e ele existindo isso né e a e a sessão né o registro da sessão pelo terceiro né a sessão fidejussora ali ele nós vamos considerar como dinheiro né o importante é que vem quando vem de terceiro né a gente precisa que tenha a certificação da cadeia de beneficiários né porque pode ter um intermediário ainda no meio pode não ser o titular originário do precatório tem já é um tem um mercado secundário né pra nós fazenda não interessa é é quantos são os intermediários qual foi o deságio o que é que aconteceu no meio do processo ele vai entrar pelo valor de face né o interessante é isso é débito da união com crédito da união naquele valor que vai ingressar como pagamento né o união diminuindo o seu passivo e o contribuinte também diminuindo o seu passivo né não sei se foi claro mas é possível sim apresentar a proposta porque a proposta ela tem que ficar bem claro a transação individual ela é uma negociação ela começa a ter um start com o contribuinte trazendo aquele pedido ele vai lógico ele vai colocar que precisa do desconto máximo que ele quer o prazo máximo né que ele vai tentar justificar de todas as maneiras trazer os demonstrativos né e aí nós vamos avaliar e dar uma resposta e o ideal que seja uma resposta propositiva não é aquela resposta só de ah assim não dá ponto final né não tem amparo legal não é isso olha aqui realmente nós temos uma vedação da lei você pode reformular a proposta nesse ponto então normalmente o que nós fazemos eu quando faço a apreciação inicial de um pedido faço aquele despacho de avaliação indicando todos os pontos que precisam ser adequados à previsão da portaria da 6757 né onde pode haver um problema para a celebração do negócio lembra que eu falei depois chega na hora da nota técnica eu não tenho eu não tenho lastro eu não consigo fazer a fundamentação que convença o procurador chefe da dívida ativa na regional a endossar né ele vai falar não vou pôr minha assinatura aí vou ser responsabilizado e você não você não conseguiu fundamentar porque que essa transação precisa ser celebrada entendeu então eu tenho que trabalhar praticamente dos dois de convencer convencer os dois lados o contribuinte abrir um pouco mais e o nosso PDA a aceitar aquelas condições que a gente tem né de dar um benefício um pouquinho melhor para o contribuinte equalizar o seu crédito perfeito muito obrigado pela resposta e até complemento dizendo que nós como advogados e contribuintes também temos o dever de acertar na proposta né porque não adianta a gente pedir uma coisa muito esdrúxula que vai acabar gastando o tempo de todo mundo eu acho que essa a transação ela é marcada por essa cooperação e essa dialética então cabe a nós também do lado de cá fazer uma proposta que se adeque às premissas do que a legislação estabeleceu para que a gente já comece em bons termos e que seja uma coisa eficiente e eventualmente producente ontem nós desculpa interromper é que ontem nós fizemos nós fizemos uma outra palestra e estava lá o chefe da equipe de transação da Receita Federal que começou que foi regulamentada agora né recentemente e ele me confessou ele falou olha dos pedidos que entraram 80% foram simplesmente indeferidos porque eram absurdos os outros 20 nós vamos analisar mérito mas eram 80% pedindo pedido sem fundamento sem fundamento por favor prossegue doutor eu imagino tem que ter um a gente também tem que ter um certo grau de adequação ao procedimento que foi previsto pela lei bom doutor minha segunda pergunta é a seguinte e aí eu tomo a liberdade até para fazer referência ao texto do artigo 15 da portaria que ele diz o seguinte sem prejuízo da possibilidade de celebração de negócio jurídico processual para equacionamento de débitos inscritos que são aquelas hipóteses do negócio jurídico processual que até o senhor falou no curso da sua apresentação é vedada a transação que e ali vem ali uma série de elementos impeditivos da transação vou citar alguns exemplos transação que reduz a multas de natureza penal que utilize crédito prejuízo fiscal superior a 70% do saldo a ser pago pelo contribuinte minha pergunta é a interpretação que a PGFN faz desse dispositivo é a mesma que a minha e agora eu vou dizer a minha se ele está dizendo aqui sem prejuízo da celebração de negócio jurídico processual nós temos essas vedações eu interpreto da seguinte forma eu posso obviamente se tiver acordo entre as partes celebrar um negócio jurídico processual cujo conteúdo excepcione essas vedações que estão contidas aqui na portaria é uma é uma uma interpretação imagino eu sim que seria um pouco contra-leges ou alguma coisa daria sim um grau de discricionariedade muito grande para as partes de excepcionarem essas condições de vedação que estão dispostas aqui no texto da portaria minha pergunta essa minha interpretação está correta ou esse dispositivo nos dá outro comando bom se ela fosse se a portaria fosse isolada acho que estaria até correta né mas o próprio artigo 15 ele faz ele faz a remissão né ele fala nos termos do regramento próprio e quando nós vamos no regramento próprio do NJP aí nós encontramos as vedações nós encontramos o limite de 120 meses nós encontramos o limite de a impossibilidade da redução do crédito eu não posso ter NJP o NJP tem que ficar bem claro o negócio processual ele não tem objetivo de reduzir crédito ele tem objetivo de equalizar prazo e garantia é o que a gente pode fazer dentro do NJP é falar vamos parar de brigar vamos parar de discutir o senhor desiste dos embargos a gente tenta aqui equalizar em 120 meses né e parcelas variáveis né aqui o senhor pode vender um imóvel o devedor tem um imóvel então é isso na verdade é nos termos do regramento próprio e as duas portarias que regem o NJP né a 360 e a 742 de 2018 elas trazem essas vedações então essa interpretação ela tem que ser feita conjuntamente lá com a portaria que rege o negócio jurídico processual claríssimo perfeito e ainda ainda nesse nesse contexto do negócio jurídico processual eu pergunto o seguinte seria possível pensarmos na coexistência do negócio jurídico processual com a transação dá um exemplo a empresa apresenta uma proposta de transação individual e ela tem lá duas execuções fiscais em que ela tem um bloqueio de contas bancárias num valor expressivo e obviamente ela poderia fazer uma proposta de transação muito mais efetiva se ela tivesse disponibilidade desses valores e a portaria que disciplina o negócio jurídico processual prevê a possibilidade de discussão de garantias nesses negócios seria possível doutor Carlos que nós propuséssemos uma proposta de transação individual em que se tentasse pelo desbloqueio desses valores porque a gente sabe que o desbloqueio de contas bancárias hoje em dia ele é praticamente impossível salvo na hipótese de quitação do crédito tributário a gente vê que a jurisprudência não aceita de jeito nenhum desbloqueio nem se parcelar transacionar etc enfim minha pergunta é qual é a sua visão a respeito de uma possível transação em que se propusesse um negócio jurídico processual para fins de eu pegar o dinheiro que está depositado obviamente não conventei em renda porque isso a gente teria prerrogativa de pedir imediatamente mas obviamente mostrando o porquê e justificando como a gente já disse que tem que ser o pedido da transação a proposta de transação aliás como seria a sua visão em relação a essa combinação do negócio jurídico processual principalmente em equalização de garantia com a transação aí o senhor está me fazendo duas perguntas diferentes a coexistência do negócio jurídico processual com a transação ela é factível e é muito bem-vinda mas tem matérias específicas a serem tratadas em cada um né por quê na transação qual o objetivo da transação são as concessões mútuas e o estabelecimento de uma possibilidade do contribuinte sanear o seu passivo inclusive com desconto então aqui nós temos a transação e o NJP quais são os objetos de NJP bom aqui é a realização de garantia né é a realização de atos processuais então nós podemos ter um NJP que conviva com uma transação por exemplo para ajuizamento imediato das execuções fiscais para viabilização de garantia naqueles créditos que não vão ser transacionados visando o quê lá em última análise manter a certidão de regularidade fiscal do contribuinte em dia né mas esse exemplo que o senhor trouxe de do bloqueio né nós temos duas situações duas situações aí né o bloqueio em si quando ele é feito né se ele é feito quando chega a ordem de bloqueio e o saldo é bloqueado nós temos uma situação jurídica porque os recursos estão no banco em poder do banco mas os recursos nunca saem do banco não saem mas eles estão em poder daquele banco determinado aquela instituição financeira simplesmente reteve o dinheiro ela está né tem aquele dinheiro em seu poder continua trabalhando o dinheiro né tanto que se houver um depósito judicial comum ele é remunerado pela TR ali que é o mais meio por cento que é como a remuneração da poupança né agora no momento então é o banco que dispõe daquele recurso no momento que esse bloqueio é convertido em DJE depósito judicial à disposição da autoridade judicial regido pela lei 9703 de 98 o que acontece é como se fosse um pagamento provisório então esses recursos saem do poder do banco e ingressam no tesouro nacional estou explicando isso por quê porque nesse momento em que há essa conversão em DJE a partir desse momento o tratamento desse dinheiro é como se pagamento fosse naquela data então ele só pode ser vinculado àquele crédito para liquidar porque ele vai liquidar o crédito pode ser cinco anos depois mas ele vai liquidar o crédito naquela data que entrou entendeu pode estar escrito lá a selic de cinco anos pode estar registrada nominalmente mas quando fizer a liquidação ele vai voltar o banco faz essa operação o tesouro faz essa operação e vai liquidar o crédito naquele momento é por isso que vem a limitação do uso dos depósitos que ele só pode ser usado para quitar o crédito enquanto ele é bloqueio o uso dele é mais flexível então aí é que está no momento que ocorre o bloqueio o contribuinte tem que correr para o seu advogado e se ele quer fazer algum uso que não o pagamento do tributo é nesse momento que ele precisa tomar a atitude se eventualmente ele quer fazer uma transação e usar aquilo para pagar o crédito com desconto é só nesse momento porque ele ainda não é pagamento da união ele é um dinheiro que está lá simplesmente retido está em poder do banco e não está sendo corrigido pela selic ele ainda é do contribuinte só não pode ser utilizado está indisponível no momento que ele passa a ser DJE ele pula ele entra no cofre da união aí ele só pode ser utilizado porque a partir dali ele vai liquidar aquele crédito ao qual ele esteja vinculado naquela data do depósito embora a operação ocorra a posteriori a liquidação ela regride retroage e corta o crédito naquela data por isso que toda vez vem a limitação para usar o depósito judicial só para quitação do crédito tem uma razão aí de direito financeiro até porque quando passa a CDJE ele não está mais em poder do banco ele está na conta do tesouro nacional e é nessa data que aquela obrigação vai ser liquidada embora a operação contábil ocorra depois ela retroage então aquela selic toda que consta ali ela é só nominal ela vai se tornar real caso o contribuinte vença o processo e tenha o depósito devolvido aí sim a união vai remunerar toda aquela selic registrada nominalmente a partir da data em que houve o depósito e vai devolver para o contribuinte deu para entender eu sempre tento explicar essa situação até para que as pessoas compreendam a limitação que nós temos que até em termos de sistema eu não consigo o sistema ele vai olhar e falar esse pagamento vai entrar na data que houve o pagamento efetivo que é lá atrás então o sistema da dívida ele vai e pergunta quando houve o depósito o depósito foi nessa data então ele vai e retira toda aquela selic e vai liquidar o crédito naquela data sim ficou claríssimo até salvo engano a lei do PERT de 2017 previ uma situação em que eu tinha um tratamento específico para o bloqueio antes da conversão em depósito para a conta do tesouro e depois então isso eu acho que é a materialização dessa explicação que o senhor deu e só para eu tentar resumir então eventualmente antes da conversão em depósito nós poderíamos ter a possibilidade de discutir um negócio jurídico processual aliado a uma transação para fins de utilização desse valor bloqueado é isso? isso depois disso nem pensar mas poderia ir direto para a transação individual se tivesse ou até uma transação por adesão transação por adesão e correr para falar olha eu quero pagar com aquele bloqueio antes que ele vire depósito porque aí vai incidir aí pode nós temos a liberdade de aceitar isso para incidir com os descontos no momento que vira a DJE eu não tenho mais essa liberdade eu falo não isso aí já está no cofre da união já está registrado contabilmente para ser corrigido pela selic já é um pagamento provisório vinculado àquele crédito ele vai liquidar ou não o crédito conforme vença o contribuinte o processo ou não se o contribuinte vencer o dinheiro vai ser devolvido com o acréscimo de toda a selic deste período se o contribuinte não vencer ele vai liquidar o crédito naquela data que ele ingressou no tesouro a união não vai receber mais a selic não ela já recebeu entendeu ela já recebeu lá atrás e como ela já recebeu ela liquida o crédito naquele valor extingue a obrigação maravilha mudando um pouquinho de foco aqui doutor Carlos em relação ao grau de recuperabilidade dos créditos tributários nós temos lá todas as premissas fixadas em linhas gerais lá na portaria isso foi muito bem explicado durante a sua fala mas eu tenho dúvida em relação a dois pontos específicos quando a gente olha lá os eventos que geram um crédito de difícil recuperação ou um crédito irrecuperável via de regra eles se referem a operações passadas então eu preciso ter uma operação um evento que já ocorreu um registro correspondente para que eu possa demonstrar documentalmente essa minha incapacidade de pagamento ou a irrecuperabilidade específica daquele crédito tributário mas na minha visão existem casos em que eu tenho eventos que não estão registrados documentalmente porque ou eles são contemporâneos ao meu pedido a minha proposta de transação ou eles podem ser inclusive futuros vou dar um exemplo primeiro deles eu sou uma empresa que presto serviço para órgãos públicos e eu tenho dois contratos principais os quais representam um 80% outro 20% do meu faturamento eu perco esse meu contrato de 80% necessariamente eu já tenho uma condição materializada naquele momento que mostra a minha incapacidade de pagamento mas não retroativa a minha incapacidade para o futuro então eu já sei o que vai acontecer com a minha empresa e eu consigo comprovar isso documentalmente porque o contrato vai ser encerrado eventualmente eu vou ter destrato ou uma notificação enfim minha pergunta nesse caso em que eu não sigo ortodoxamente digamos assim as premissas fixadas na portaria existe uma liberdade para os procuradores existe uma discricionariedade para os procuradores verem essa questão e eventualmente entenderem pela difícil recuperabilidade desses créditos ou da má condição de pagamento do contribuinte essa é a primeira pergunta segunda delas inatividade eu acho que a inatividade da pessoa jurídica obviamente ela impacta na geração de riqueza mas eu não vi ela como um elemento que demonstre a deficiência na capacidade de pagamento então esses pontos primeiro eventos que são imediatos e geram reflexos futuros de outra inatividade da pessoa jurídica são elementos que podem ser adotados embora não tenham previsão expressa na legislação como causas para que se dê o desconto para se atingir as categorias C ou D lá da classificação de renda é uma boa pergunta mas nós tínhamos que ter um critério tinha que ser definido um critério um padrão até para que houvesse uma certa isonomia para os contribuintes o que nós vamos olhar então a portaria ministerial estabeleceu as declarações estabeleceu estabeleceu-se o período que ia ser efetuada essa observação e normalmente nós observamos até a véspera mas isso precisa até o mês anterior ao pedido mas essa por exemplo a inatividade ela precisaria para induzir diretamente a irrecuperabilidade do crédito ela precisaria ter reflexo lá no cadastro do CNPJ ela precisaria de alguma forma estar lá refletido porque esse é o critério sistêmico que é possível de se adotar até para facilitar a vida do contribuinte nada impede que seja feita uma apreciação você está falando mas a gente também tem que olhar se estava com tinha dois contratos um que representava 80 outro que representava 20 porque é que chegou nesse passivo se tinha os contratos então enquanto estava bem agora veio então na verdade naquele período em que houve observação e que a transação visou proteger de certa forma o contribuinte ou acudir o contribuinte ela não passou por essa situação talvez fazer um negócio jurídico processual tentar equalizar mas não não sei se nós conseguiríamos enquadrar na concessão do desconto nesse momento nessa situação que nós estamos observando agora talvez num instrumento que permaneça mais adiante para que a gente possa olhar conseguir trazer esse reflexo da inatividade ou da perda de receita para dentro do critério objetivo que está estabelecido para a observância da capacidade de pagamento talvez acho que se isso perdurar se demonstrar que perdurar que a coisa realmente ficou porque a empresa perdeu um contrato que representava 80% e pode conseguir outro contrato que suplante as necessidades dela então isso é uma variação mercadológica que não podemos de imediato fazer essa consideração me parece que não dá para deixarmos como um remédio assim imediato para uso não consigo vislumbrar isso acho que é necessário realmente um período de observação dessa situação se ela é perene ou se ela realmente é só um solavanco ali na atividade da empresa perfeito Obrigado pela resposta e eu notei aqui que no chat tem algumas perguntas que até se aproximam de eventuais perguntas que eu tenho curiosidade também de saber então posteriormente a doutora Simone vai fazê-la com o senhor mas a minha última pergunta é bem simples doutor Carlos em relação ao quita PGFN o senhor explicou que tem duas modalidades então eu tenho a possibilidade de quitação de transações em andamento com utilização de perjuízo fiscal e eu tenho ali a possibilidade de uma transação de débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação com a utilização desse perjuízo fiscal na modalidade número 1 eu não tenho vinculação ao grau de recuperabilidade do crédito essa é a primeira pergunta e segundo tendo em vista que eu não tenho essa vinculação pelo menos não essa vinculação aparente no texto normativo minha pergunta é todos os contribuintes que fizeram as transações que estão citadas lá no dispositivo que estejam em andamento vão ter o direito de utilizar o prejuízo fiscal ou vai precisar ter uma análise secundária a respeito de qualquer tipo de elemento que se faça condicional a essa concessão então o quita assim o quita é um direito da pessoa que tem prejuízo fiscal e que está lá nas transações ou tem mais algum juízo a ser realizado para que ele alcance essa possibilidade não o quita realmente ele veio para tentar promover a quitação então excetuado a transação do FGTS e a transação extraordinária que é a transação extraordinária aquela que não tem desconto aquela que foi estabelecida lá no período da pandemia da gravidade maior da pandemia que nós não terminamos de atravessar essa pandemia ainda mas no período de gravidade de redução de atividade da pandemia que concedia apenas prazo a extraordinária só concedia prazo ela não concedia desconto então não tinha avaliação de capacidade contributiva nas demais tem uma avaliação de capacidade contributiva seja ela prévia presumida no caso das transações por adesão que a PGFN olhou e falou não essas situações aqui eu tenho uma capacidade uma capacidade reduzida presumida e uma irrecuperabilidade do crédito também presumida então naquelas é possível usar o quita e aquelas que realmente utilizaram-se da demonstração da redução da capacidade de pagamento a transação excepcional o PERSE naquele período elas também podem ser objeto do quito a PGFN tem lá a transação pode fazer a proposta que nós vamos avaliar não vamos a única coisa que tem que ser feita como sempre é a demonstração que aquele prejuízo existe aquele prejuízo foi regularmente registrado escriturado na contabilidade não foi objeto de compensação não foi objeto de aproveitamento de alguma outra forma né e sem registro lá no no LALU né então é isso que precisa ser realmente comprovado porque nós enquanto procuradoria eu como a receita que vai fazer a confirmação disso eu vejo tem a demonstração tem o o o o o profissional da contabilidade né que que atestou aquilo que demonstra eu vou dizer ok ok vamos abater isso e vai ficar sob condição resolutória a receita federal confirmar extinguiu de vez né se não for confirmado perde os benefícios entra como pagamento antecipação de pagamento das transações e volta tudo né a estaca zero perfeito doutor muito obrigado uma última pergunta que me veio à mente aqui agora tem um dispositivo na portaria que que fala que quando eu faço a transação eu preciso me manter regular posteriormente supondo que eu faça o quita PGFN uso meu prejuízo fiscal liquido ali todas as minhas transações que estão em andamento e me torno regular novamente com o Fisco Federal se eu me tornar irregular daqui a dois meses existe a possibilidade de reverter o meu acordo de transação e o quita que foi realizado? é uma causa de cancelamento né então tem que ser visto com a devida parcimônia né ah eu vou usar o benefício mas eu não tenho condições de ficar e esse estar regular não é o fato de aparecer simplesmente um novo débito é aparecer o débito e ele não ser saneado não ser parcelado né não ser não é questão de ah apareceu um novo débito pronto cancela o benefício e vamos cobrar tudo outra vez né não é assim que funciona né lógico tem que ser ou tem que ser saneado de alguma maneira né o débito tá perfeito perfeito obrigado doutor eu vou passar a palavra agora para o doutor Aito e obrigado pelas respostas e fico à disposição aqui caso precisarem de mim para algo doutor Carlos parabéns pela apresentação e paciência para responder as nossas perguntas eu li a lei li a portaria várias vezes mas eu só acho que a gente só entende mesmo a diferença entre a regra jurídica e a norma né quando aplicamos então no caso a procuradoria está na frente da gente porque vocês estão aplicando no dia a dia é quanto a a transação eu acho que é uma medida que precisava e é inteligente por várias razões primeiro e dá um encaminhamento ao crédito da fazenda para tirar do poder judiciário e também há um espaço para as empresas que estão em dificuldade e quando chega naquela fase difícil recuperação recuperável é muito difícil para as empresas para elas terem uma porta de saída então é uma medida inteligente e necessária a procuradoria cuida da transação dos créditos inscritos em dívida ativa agora uma coisa curiosa nesse sistema tanto a receita federal quanto a procuradoria estão habilitadas para fazer a transação e eu tenho notado que tem surgido diferença nos atos baixados da receita e da procuradoria é é certo que há especialmente na compensação do prejuízo que eu acho que é o novo ordem desta lei é a receita federal ela trata dos contencioso então é processo que está na DRJ ou que está no CAIX é lá que eles fazem a transação eu sei que tem um projeto que está numa comissão que foi nomeada para fazer o novo processo administrativo que está no Senado é por que que eu digo isso porque quando eu olho que as empresas têm débit respeitosamente não dá para debitar só para as empresas o problema do processo administrativo se olharmos a fundo ele tem causa para esses débitos também somente nos contenciosos claramente o contencioso administrativo nosso tornou-se pouco efetivo e desfuncional as decisões de primeira instância com as devidas ressalvas chancelos altos e quando vai para o CAIX demora muito tempo para chegar antes de oito dez anos você não sai lá do CAIX então tem que atacar o processo também agora voltando para os débitos que estão na Procuradoria o primeiro detalhe que eu observei que agora a proposta individual que era 15 milhões caiu para 10 10 milhões mas se for 9 né se for 9 então eu preparei algumas perguntas aqui em número menor do que o Humberto fez viu doutor mas eu não sei se li corretamente aí vai a primeira pergunta quando eu vou na portaria ela classifica os créditos A, B, C e D mas todos são débitos inscritos em dívida ativa o A o B o C e o D aí quando a gente olha aparentemente só teria desconto uso de prejuízo etc para o C e o D então vem a pergunta o que resta para o A e para o B nada na transação ou alguma coisa eles podem pegar por exemplo uma parcela livre uma das premissas da transação realmente foi viabilizar a equalização dos créditos irrecuperáveis então foi a premissa que está na lei instituir a transação realmente propiciar isso a 3988 ela coloca lá para possibilitar a quitação dos créditos irrecuperáveis então o instituto da transação no primeiro momento que ele foi concebido fala onde a união pode fazer concessões aquilo que ela de fato já perdeu nós não temos perspectiva de recebimento desses créditos por isso que a transação é admitida se faz uma concessão uma concessão ao contribuinte para que ele que também talvez não tivesse condições de regularizar a situação ia ficar ia deixar aquilo aquela pendência indefinidamente para que ele possa voltar a ser ativo para que ele possa voltar a regularizar a sua situação liberar sua certidão liberar sua situação fiscal agora a classificação teve que ser feita aqueles contribuintes que estão classificados como A ou B esses são recuperáveis porque a atividade que eles exercem as receitas que eles oferecem a análise que é feita com base na situação econômico-fiscal desse contribuinte demonstram que ele tem capacidade de quitar sem os descontos dentro de cinco anos o seu passivo é por isso que eles realmente não tem essa essa benesse de deduções nos acessórios o que eles podem fazer é o parcelamento realmente ordinário o parcelamento que está disponível ou se for o caso celebrar um negócio jurídico processual para tentar dilatar o prazo em alguma situação excepcional mas sem a concessão de desconto infelizmente não foi esse o objeto da transação não o A e B está claro que não tem desconto a pergunta é mas a lei além do desconto ela tem uma espécie de parcelamento dentro dela então fica a dúvida o seguinte não desconto não porque isso é do C e do D mas me parece que olhando com calma uma empresa que tem débito lá e está no A e B ela não tem desconto não tem nada mas ela poderia requerer o parcelamento que consta da lei desculpa é a transação extraordinária a transação extraordinária que só tem alongamento de prazo essa não depende da classificação quanto a classificação é o artigo 25 da portaria lista os créditos irrecuperáveis e os créditos de difícil recuperação eu não achei na portaria a listagem então é me parece que tem duas situações aqui os créditos de difícil recuperação é uma situação e uma situação a ser determinada caso a caso sim e os créditos irrecuperáveis eles tem os tipos indicados no 25 não é é entre eles na letra no inciso 3b recuperação judicial ou extrajudicial aí em relação a recuperação judicial ou extrajudicial eu tenho uma dúvida as recuperações judiciais antes elas tramitavam sem negociação com os débitos tributários eu vi que a lei de recuperação também foi alterada nesse ponto então eu pergunto na visão da procuradoria isso vai mudar em relação a informação no processo de recuperação ou seja dificilmente uma empresa de recuperação vai conseguir caminhar lá na recuperação judicial sem negociar os débitos mesmo porque isto era uma espécie de ilusão porque ele resolvia lá dentro da recuperação os débitos privados mas continuava devendo no tributo então fica por exemplo dois anos lá sob o controle do juízo depois continua a recuperação etc mas ele volta a ter problema na sequência com todos os efeitos qual é que é o entendimento se é que tem da procuradoria em relação a algum peso de recuperação se essa lei aqui vai interferir na avaliação do poder judiciar ou não como é que a procuradoria vai se manifestar sobre isso é uma ótima pergunta enquanto não havia a previsão do parcelamento específico para empresas de recuperação judicial de fato o judiciário no processamento das recuperações inclusive estava mitigando a exigência de certidão de regularidade fiscal para a empresa em recuperação judicial continuar suas atividades até acho que era um entendimento razoável entendimento razoável porque se eu precisava ter um parcelamento específico ele não existia como é que eu poderia ficar exigindo a apresentação de certidão de regularidade fiscal eu não oferecia a ferramenta mas exigia o resultado agora com a mudança da lei de recuperação judicial e a introdução do artigo 10c da lei 10.1522 que é a que trata do parcelamento e ela traz especificamente tanto a transação para pessoas de recuperação judicial quanto o parcelamento para pessoas de recuperação judicial me parece que agora a situação realmente vai como o senhor mesmo colocou vai quebrar aquela ilusão de recuperação porque antes havia uma ilusão de recuperação eu fico aqui cumpro o plano e quando eu sair eu não dei satisfação para a fazenda nesse período todo mas está lá os débitos estão todos lá esperando só o momento de eu voltar de eu sair da recuperação e eu ser cobrado e eu estar ali com aquele passivo tributário todo desordenado e me colocando em situação ruim outra vez e agora não agora como o senhor colocou mesmo dá para caminhar para e passo até porque se a empresa vem em recuperação judicial e pede a transação antes antes da aprovação do plano de recuperação judicial nós temos que suspender a exigibilidade dos créditos até que se processe esse pedido de transação e a empresa continua tendo sua certidão de regularidade fiscal é uma situação bastante peculiar tanto que os pedidos de transação decorrentes de empresas em recuperação judicial tem que ter prioridade de análise volto a dizer desde que desde que o pedido de transação tenha sido efetuado antes da aprovação do plano porque se foi feito depois da aprovação do plano não se enquadra no artigo 10C da 10.1522 e perde o benefício ele simplesmente vai ter a presunção de que os créditos são de difícil recuperação mas não vai ter aquele benefício da suspensão da exigibilidade e a permissão da emissão da certidão de regularidade fiscal enquanto nós fazendo estivermos analisando o pedido de transação então hoje nós temos uma ferramenta muito eficaz para que a empresa possa manter sua regularidade tanto na recuperação judicial quanto equalizar os seus débitos junto à fazenda nacional paralelamente sem sofrer uma grande pressão a lei e a a portaria para poder enquadrar em difícil recuperação ou irrecuperável me parece que trabalha com uma variável que é a capacidade de pagamento do conteúdo eu olhei naquelas portarias mais antigas que tinha uma fórmula que basicamente eram os recolhimentos etc se eu li direitinho hoje não é mais a fórmula essa nova portaria ela trabalha com a demonstração fática da situação da empresa eu entendi que é basicamente um fluxo de caixa essas coisas eu quero confirmar se a minha leitura está correta nesse ponto para eu poder fazer a pergunta existe a capacidade digamos presumida que é com base na fórmula que é com base nas declarações nas informações fornecidas pelo contribuinte e por terceiros da situação socioeconômica fiscal da empresa existe essa capacidade porque tem que ser feito esse cálculo a gente tem que ter uma prévia agora não impede que o contribuinte realmente venha demonstrar pedindo a revisão venha demonstrar a sua capacidade real digamos assim real né os créditos de difícil recuperação me parece que é uma avaliação de uma maneira porque ele não tem nos atos a descrição pontual do que é de difícil recuperação diferentemente os créditos recuperados eles estão listados inciso por inciso então e difícil recuperação vai ter que fazer conta mesmo como o doutor explicou agora os créditos irrecuperáveis me parece que o simples fato de se enquadrar nesses incisos a semelhança da recuperação judicial já é o juízo que a própria lei fez de enquadramento aqui isso está correto? Absolutamente correto doutor aí absolutamente correto o o essas situações exemplificadas aí né na lei porque há outras que possam levar a irrecuperabilidade do crédito né mas essas que estão na portaria no artigo 25 elas induzem né o débito a pessoa jurídica naquela situação é considerada com débitos irrecuperáveis né não não passa por um um exame não posso passar por um juízo né de valor que eu tenho créditos naquela situação agora os de difícil recuperação eles vão depender exclusivamente da capacidade de pagamento da capag né dessa apuração na fórmula ou de eventual demonstração agora eu vou pedir licença porque eu vou falar umas coisas aqui que eu acho que o senhor não vai concordar e achar é a questão do prejuízo fiscal pra mim nesta lei nos lá o ponto que tem dúvida é o prejuízo fiscal se eu entendi direitinho a procuradoria recusa admitir que o prejuízo fiscal corresponde a moeda é diferentemente do precatório por exemplo que é a moeda agora há um ponto aqui que é 70% aí eu falei como é que chegou em 70% pra mim preservou os 30% da trava preservou os 30% da trava aí ficou 70% então imagina uma empresa que está como irrecuperável se eu fizer uma conta do prejuízo só com o passado dela e não abrir espaço pra que ela tenha um respiro pra me investir pra tal ela não vai se recuperar economicamente ela não vai se recuperar economicamente porque senão a lei estaria determinando que ela continuasse naquela situação que a levou a ficar irrecuperada não abrindo espaço para cuidar ou seja ela não pode vai ser difícil ela sobreviver se ela continuar trabalhando como ela vinha vindo então se eu digo não eu não posso olhar o prejuízo aqui porque eu tenho que olhar a situação pretérica eu não deixo usar o prejuízo pra abrir espaço pra investimento por exemplo mas isto me parece além da discussão da natureza do prejuízo isso me parece um ponto que nós precisaríamos pensar com mais calma porque senão essas empresas principalmente as irrecuperáveis vão ter muita dificuldade de sobreviver eu sei que o prejuízo fiscal me parece que é a questão mais complicada mas eu só levanto esses pontos pra gente refletir sobre eles eu sei que no momento possivelmente o doutor não possa nem dizer mas dizer se vai pensar pelo menos né doutor doutor Ayrton o que nós podemos fazer levar levar essa porque essas discussões são úteis e elas têm sido bastante relevantes todas as participações do doutor João Grunier minha né da doutora Juliana em São Paulo doutora Bébora que tem feito apresentações pros contribuintes pra que pra difundir a transação tentar explicar tentar né trazer o interesse do contribuinte pra transação elas são úteis pra trazer esses pontos que talvez realmente possam ser melhorados né nada impede que eu leve essa reflexão né ao nosso órgão central né pra que aqueles que podem realmente modificar alguma coisa dentro da da regulamentação considerem né considerem esse ponto que o senhor levantou um ponto relevante né que talvez eu não sei se aumentar esse percentual ou realmente considerar como critério né a viabilidade de novos investimentos do do contribuinte né então é um ponto que pode ser considerado né até pra fins de tentar a viabilizar uma recuperação efetiva do devedor né não 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 sou refratário a sugestão e acho importante a reflexão bom da minha parte doutor eu quero agradecer a gentileza que o senhor dispensar esse tempo dessa manhã aqui com a gente eu achei muito útil muito produtivo e agradeço e agora a Simone deve ter aí porque eu vi que tem umas perguntas no chat por exemplo prejuízo fiscal eu vi uma aqui a empresa é do lucro presumido mas tinha prejuízo entendeu tem uma pergunta aqui no chat a lei aqui fala prejuízo fiscal e não vincula com lucro real a lei mas eu sei que o prejuízo fiscal decorre de lucro real então é um um x da questão aí pois é esse aí é o famoso se e enquanto né se e enquanto submetida a apuração pelo lucro real ela pode fazer a utilização do prejuízo fiscal que é como prever a própria lei né da utilização do prejuízo fiscal né não podemos fugir a essa matriz que está ali delineada né então fica nessa dependência dessa mesma matriz para a utilização do prejuízo fiscal doutora Simone a Bárbara ela está perguntando o seguinte o prazo do recurso sobre a Capag conta da ciência no caso de preenchimento da declaração de Capag conta do preenchimento do sistema do regularismo existe um marco formal para que eu conte esse prazo de 30 dias ou ele é um prazo mesmo que fica um pouco perdido no ar lá porque eu não vou ter uma vinculação porque eu posso por exemplo fiz a declaração hoje fiquei ar e não estou de acordo com o meu ar só que só eu vi lá o que eu fiz e aquilo lá não foi formalizado então como que a gente vai contar o prazo imagino eu que a pergunta seja mais ou menos nesse sentido essa é uma dificuldade que a portaria trouxe para nós porque realmente não tem como eu aferir então eu vou ter que considerar o momento que o contribuinte me apresenta a tela em que ele inseriu os dados e tomou o ciência porque esse cálculo ele é feito de imediato no momento no momento em que o contribuinte faz a inserção dos dados mas eu consigo visualizar no sistema se já existe uma declaração preenchida então supondo eu vou lá e preencho a declaração me torno o ar aí eu falo nossa já sei porque eu fiquei ar porque eu preenchi o número errado eu vou lá e faço outra corrigindo aquele meu aquele meu aquele meu erro de preenchimento digamos assim pode ser por outro motivo mas um erro de preenchimento ou às vezes eu peguei um dado contábil equivocado enfim errei faço outra eu teria que contar o prazo da primeira dando consequência ao raciocínio que o doutor Carlos apresentou não não acredito que eu chegue a esse detalhe viu eu vou conseguir verificar a última declaração que foi feita né pra eu fazer um levantamento e pra dizer a verdade esse prazo pra mim ele não é importante na apreciação do pedido né aquela coisa que o senhor colocou ah será que fica meio perdido nas minhas análises eu não não tenho levado em consideração essa data o que eu tenho levado em consideração é a situação real do contribuinte né até porque o doutor Ayrton gosta muito de falar isso né a lei não existe sem uma razão né então ela tem que ter uma razão pra nós fazermos pra termos uma limitação e me parece que enquanto o prazo da transação está aberto se a situação do contribuinte pode ser comprovada esse prazo eu acho que ele ficou ele ficou pré-estabelecido pra que não fique uma coisa indefinida também o contribuinte toda hora tentando fazer essa revisão né indiscriminadamente até conseguir chegar no ponto que ele deseja eu quero ficar na classificação D né então só pra nós termos um morte e a possibilidade de fazer um indeferimento em caso haja uma persistência indebida né então me parece mais que a finalidade desse prazo é essa né eu não costumo observar rigorosamente essa questão até porque eu não tenho tempo de ficar fazendo essa verificação né e eu acho que se está aberto a situação do contribuinte é outra até porque depois ele pode judicializar isso minha intenção é evitar judicialização de qualquer né se a transação veio pra evitar judicialização eu vou dar margem pra uma judicialização não sei eu considero fora da razoabilidade a Melissa Tomé ela está perguntando se é possível utilizar os créditos reconhecidos em ação judicial mas habilitados na Receita Federal por exemplo a exclusão o processo da exclusão do ICMS da Bajcal quando fiz da Cofins se é possível utilizar esses créditos que estão habilitados na Receita Federal se ele já está habilitado lá na Receita Federal aí me parece que nós não conseguimos fazer essa vinculação né agora nada impede nada impede de de se não tiver essa situação né de nós fazermos uma depuração prévia de créditos eventualmente que tenham sofrido a incidência do ICMS na base de cálculo do Piscofins né isso é até foi até objeto já de uma ou duas transações né que nós fizemos como momento prévio a transação uma pré-condição fazer a depuração dos créditos para que realmente se reduza isso ao valor efetivamente devido né aí com parceria da Receita Federal nós temos que aguardar também a capacidade de processamento da Receita Federal nesses casos para devolver o crédito depurado para que nós possamos fazer incluí-lo depois na transação a Isabela Mello ela pergunta se há algum impedimento para transação de processos administrativos e judiciais ao mesmo no mesmo momento ao mesmo tempo bom tem que ser celebradas duas transações inclusive o pessoal da Receita né cada transação no seu no seu sítio com as suas regras né porque lógico ontem era até uma questão que o chefe da equipe de transações da Receita Federal estava colocando eles estão desenvolvendo uma metodologia ainda para que se isso aparecer né nós possamos distribuir a capacidade de pagamento do contribuinte entre as duas transações né distribuir essa equalizar a parcela entre as duas transações que vão ser celebradas né então estão desenvolvendo ainda essa metodologia para que seja feito tá bom no momento não chegou um caso para mim né nessa situação falar eu já pedi lá na Receita desse desse aqui e quero aqui na Procuradoria desses outros créditos mas nós precisamos achar uma uma prestação razoável aqui um valor de parcela que fique né dentro da minha capacidade para poder equalizar as duas coisas ainda não recebi mas está em fase agora de embrião isso porque a Receita acabou de regulamentar mesmo a transação individual e vai começar a praticar isso né como o doutor Ayrton falou né só na prática só no uso aí que nós vamos conseguir adequar parar as arestas e efetivar Doutor uma última pergunta aqui da Vitória ela fala num pedido de transação de um grupo econômico se apenas uma empresa do grupo possui o prejuízo fiscal as demais podem utilizar esse prejuízo também para aderir a transação a adesão como ela colocou é um grupo econômico a adesão é feita pelo grupo aí nós vamos observar a capacidade do grupo e em função da recuperabilidade do grupo vai se avaliar se é possível ou não utilizar o prejuízo fiscal de qualquer das empresas do grupo né de qualquer das empresas do grupo tem uma pergunta que eu acho que passou que é a pergunta da doutora Mariana que até é uma pergunta que é uma dúvida que eu já fiquei estudando o o o QITA PGFN então ela pergunta o seguinte doutor Carlos há previsão de prorrogação do QITA para antecipação de transação aí ela justifica a pergunta o QITA ele só abrange transação feita até 31 do 10 e elas foram e essas transações específicas elas foram prorrogadas até 30 do 12 então assim a mesma transação primeiro ia até 31 do 10 com a prorrogação foi até 30 do 12 e a questão dela é a seguinte isso não não geraria um desrespeito à isonomia em relação aos contribuintes que utilizaram o prazo prorrogado em relação aos que aderiram no prazo inicial da lei uma vez que estamos falando da mesma transação transação excepcional no caso aqui da pergunta dela eu acho uma pergunta interessantíssima acho que seria legal nós conversarmos sobre ela é realmente parece uma questão áspera mas nós tivemos as celebrações dessas transações anteriores todas sem a possibilidade de uso do prejuízo fiscal de qualquer forma as que são as que são celebradas agora elas já estão sobre a égita da portaria que admite a utilização do prejuízo fiscal na sua celebração nas situações específicas então talvez tenha faltado esse olhar né aqueles que estavam lá atrás não podiam mexer mais na sua negociação não há uma intenção já isso eu já posso declarar na palestra que nós tivemos sobre o quita não há uma intenção de prorrogação do quito PGFN é oportunidade para quem quiser realmente quitar com aquele prejuízo quitar antecipar a quitação pode ser até de certa forma encarado como um desrespeito à isonomia mas essas pessoas que transacionaram antes vieram antes buscar a equalização do crédito no momento em que elas não podiam fazer qualquer uso do prejuízo fiscal então se oportunizou isso para falar é faculdade você quer quitar você quer inserir o uso do prejuízo fiscal mas tem que ser desse jeito você antecipa 30% em 6 ou 12 parcelas conforme o seu enquadramento e o restante você vai quitar na verdade é uma tentativa de extinguir as transações anteriores e manter só um resíduo dessas que já vão ser celebradas aqui com a nova legislação com a possibilidade de uso do prejuízo fiscal se comprovada a situação que justifique isso doutor Carlos chegou mais uma pergunta aqui da Marlene Pavan ela diz o seguinte nós temos o refis da 11941 na PGFM onde estamos efetuando o pagamento em dia para entrar na transação temos que desistir do parcelamento será levado em consideração o saldo será levado o saldo sem prejuízo dos benefícios desse refis e não é de desistência me parece que é de migração é uma ferramenta específica que é de migração né de parcelamento de saldo migração de saldo de parcelamento porque os benefícios são mantidos foi uma coisa que veio ser esclarecida agora na regulamentação sempre se fala vamos migrar um parcelamento para o outro mas é a migração do parcelamento e o benefício é mantido sobre as parcelas que já foram efetivamente pagas o que já foi pago com o benefício fica com o benefício por isso que vem o saldo mas sem os benefícios do saldo existente o saldo o que vai ser respeitado são os benefícios sobre o saldo que já foi efetivamente quitado sob aquela regra legal do parcelamento anterior não posso colocar acréscimo para trazer para dentro da transação naquilo que já foi extinto esse é o raciocínio se já extinguir aquelas parcelas tenho que respeitar o desconto que foi realmente obtido para aquele percentual do crédito ali agora o montante restante tem que ser restabelecido para ser de novo colocado nas regras da transação com os abatimentos que a transação permite está aí então doutor Humberto teria mais alguma colocação não da minha parte eu só tenho a agradecer eu também gostaria de agradecer imensamente não vou mais fazer nenhuma pergunta senão o doutor Carlos vai ficar bravo comigo de tanta pergunta vai estar virando quase consultoria já não ele só vai te processar só isso não eu acho muito importante todos esses esclarecimentos espero ter atendido de maneira mínima e trazido as informações para tornar realmente claras as as dúvidas se não foi suficiente por favor me encaminhe deixar o meu contato doutora Simone tem o meu contato que eu terei o maior prazer em tentar ajudar de alguma forma para que realmente aumente o interesse das pessoas pela transação porque a transação não é só um parcelamento não é só uma simples negociação ela é uma política pública que está sendo desenvolvida e com muito êxito muito êxito para o contribuinte e para a fazenda nacional o doutor Ayrton colocou no começo é uma ferramenta que nós demoramos muito para lançar a mão dela e eu não posso olhar aquele monólito de crédito tributário e falar não isso aqui é sagrado intocável imexível e eu tenho que receber tudo a qualquer custo eu acho que tem a parte que realmente é sagrada imexível como diria um certo ministro lá dos tempos Fernando Collor de Mello quem é mais antigo vai lembrar e tem a parte que nós podemos tentar trazer numa negociação para melhorar a forma de pagamento receber de alguma forma aquilo que estava esquecido iria ficar ou estava destinado a prescrição ou incomodar o contribuinte até o último dia da sua vida isso é uma coisa que nós não queremos as empresas precisam a carga tributária já é muito alta nós temos ciência disso mas as reformas as propostas de reforma tributária não andam no Congresso Nacional não é responsabilidade nossa então nós vamos tentando achar instrumentos que nesse contexto na situação que está aí possa nos trazer o melhor melhor desempenho para as atividades econômicas e o melhor desempenho para a arrecadação para que as políticas públicas consigam ser mantidas minimamente muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos nós agradecemos doutor Carlos pela sua gentileza e pela paciência também e está convidado a voltar a falar sobre outros temas nós teríamos alegria em recebê-lo novamente muito obrigada a todos e um excelente dia e uma excelente tarde e aí e aí e aí e aí e aí